Boa tarde, seja bem-vindo ao Grande Jornal. Conheça as notícias em destaque neste último dia da semana. A ISEP negocia 60 novos projetos de investimento no valor de 900 milhões de euros. Taxa de desemprego ficou nos 15,7% em julho. O valor de junho foi revisto em alta pelo Eurostat. Semana de ganhos para a Bolsa Portuguesa. A Pesiva intenso roubou no positivo em linha com as restantes praças europeias. Investidores reagiram positivamente às deparações do presidente da Fed em Jackson Hole. Ben Bernanke admite novas medidas de estímulo à economia norte-americana. Dia de eleições em Angola, país que se tornou um dos principais parceiros comerciais de Portugal na última década.